Estava tão de stone quando ela apareceu Os olhos que passam lá estremecer E os amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz E é somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que vos falam que eu sou sonhador Quem diz o que ela significa pra mim Será eu morando aqui no Londres Sai das mãos, desiste, sou cabra da peixe Apesar de colher as batatas da terra Como essa mulher eu vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor É amor É muito amor É amor É amor É amor É amor É amor Agora é com vocês, canta comigo E chega o que é Fica pra mim Será eu morrendo Aqui nos ouvemos Sai dos não desistos Apesar de colher E com vocês eu vou pra onde mesmo? Apesar de colher Apesar de colher Apesar de colher Simão! Ai, amor 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 Ai, amor